Oi, pessoas incríveis! Já estamos ao vivo! Vamos chamar aqui o meu amigo Dait, gente? Peraí, meus amores, vamos chamar o Dait aqui pra participar, peraí. Deixa eu lembrar como é que faço pra chamar aqui, gente. Convidar pra participar, vamos lá, peraí que ele já vai entrar, o Dait. Tá só aguardando ele agora pra ele falar pra vocês, gente, sobre essa promoção que tá tendo agora, da Junesse, né? Junesse, que é a suplementação que eu uso, que melhorou cabelo, pele, unha, massa muscular. Não precisa nem falar, né, gente? Olha, fez toda a diferença na minha vida esse ano, 2022, usar a suplementação da Junesse. Não foi só colágeno que eu usei, vocês lembram? Usei Fuse, suplementação proteica. Agora não tá tendo mais a suplementação proteica, eles estão com outro protocolo, né? Mas vai vir depois, né? A suplementação proteica, que era o Zenfuse que eu usava. Usei bastante esse ano, 2022. E usei o colágeno também. Esse ano eu não fui tão disciplinado no colágeno, mas também usei. Mas assim, o ano passado, os seis meses que eu utilizei, um ano que eu utilizei direto, gente, não precisa nem falar, né? Olha meu cabelo como cresceu. Olha que meu cabelo, gente, deu volume, cresceu e eu preciso continuar usando, né? Porque senão não vai perder os benefícios. Então é muito legal estar com esses produtos da Junesse, né? Mas não é só usar os produtos. O que eu acho legal é você poder usar e divulgar, igual eu. Por exemplo, eu usei. Deu resultado no meu cabelo. Eu quero passar para as pessoas. As pessoas perguntam e eu quero passar para as pessoas e trabalhar com isso. Então a Junesse, ela dá essa oportunidade. Você sendo o produto do produto, né? Né, meus amores? Vamos ver que o Dice, o Dice vai me aceitar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui, tá? Vamos ver aqui, pera aí. Dice, se você não conseguiu, se não foi o convite para você, manda mensagem aqui para mim no Instagram que eu mando para você de novo, tá? Vamos ver, gente. Vamos ver. É isso aí, meus amores. Pode deixar perguntinhas, tá, gente? Se vocês quiserem deixar perguntinhas. Ah, falando nisso, além de esse combo que a Junesse está fazendo promoção até dia 30, era até ontem, gente. Eu já comprei o meu, para garantir, né? Que você compra um combo e vem dois combos. Tem também aquele protocolo de 60 dias, que é para manter esse controle de peso. Controle de peso, né? Claro, é para você perder peso e para você manter o peso também, que eu estou super apaixonada pelo projeto. E vou colocar em prática o ano que vem. E vou colocar, fazer um grupo no Instagram ou no WhatsApp para quem quiser vir comigo nesse projeto. Só que o projeto que eu vou fazer, gente, vai ser de 30 dias, né? O pacote é de 60 dias, mas você pode escolher fazer 30 dias ou 60 dias, entendeu? Então, assim, para quem precisa perder muito peso, aliás, para qualquer pessoa, gente, 30 dias, 60 dias, tanto faz, entendeu? Depois eu vou explicar. Depois eu vou fazer uma live só para explicar esse protocolo novo que é a Junesse Peso, esse programa novo de controle de peso. Eu vou explicar para vocês direito, porque tem os produtos ali e ali vai encaixando cada fase, né? Deixa eu ver se dá e te... Espera aí, gente. Ai, sim! Ele vai entrar agora! Ele mandou aqui para mim. Vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha ele aí, gente! Daiti, você está me ouvindo? Bom demais! Aê, Daiti! Daiti, é o seguinte, eu queria... Porque, assim, eu falo muito rápido, não você sabe como é que eu sou, acelerada. Eu queria que você explicasse, da forma que você explicou para mim, essa questão da promoção da Junesse que vai até dia 30, cara, até ontem, né, Daiti? Para as pessoas participarem. A vontade, que eu achei incrível. Por isso que logo eu fiz, né? Eu achei incrível. Eu vou gravar um vídeo do YouTube mostrando a quantidade de produtos que eu vou receber. Show! Bom demais! Está me ouvindo bem, Simone? Estou perfeitamente, viu, Daiti? Legal, legal! Olha só! É verdade, né, gente? A Junesse lançou no dia 20... Na verdade, assim, no dia 23, quarta-feira, ela fez um anúncio que teria Black Friday, tá? Dia 24 e 25. No dia 24, algumas pessoas entraram em contato comigo, né, que vieram através da Simone. No dia 25, ontem também. E aí eu falei com algumas pessoas, né, expliquei algumas coisas em relação à Black Friday, né? A Black Friday da Junesse é Black Fridays-aço mesmo, porque olha só, a Simone inclusive aproveitou. A Cris, que está aqui também, ela também aproveitou, né? O que acontece? Quando a Junesse fez uma promoção assim, se você adquirir um kit, né, dependendo do valor do kit, você pode ganhar de mil até três mil reais de produto extra. Gente, não é três reais, tá? Nem trezentos reais. É três mil reais em produtos extra. É como se você comprasse algo por seis mil, aliás, algo que valesse seis mil, só que na verdade você vai pagar três. É tipo isso, sabe? É um desconto de três mil reais, tá? A Simone aproveitou, a Cris aproveitou, né? E aí ontem, como ficou muito em cima, né, então muitas pessoas perguntando, muitas pessoas querendo saber, e aí acabou não, acabou passando prazo, e aí eu falei, caramba, né? Aí tudo bem, na madrugada, porque ontem foi loucura, tá, gente? É, centenas de pessoas falando comigo, e na madrugada, de ontem pra hoje, eu recebi, a gente recebeu um e-mail da Junesse falando que foi prorrogado, né, por conta do sucesso, muitas pessoas foram avisadas de última hora, então, né, ficou, né, aquilo, aquela questão do tipo, meu, não tem mais, não dá pra dar mais um tempinho? E a Junesse atendeu, né, a esses pedidos nossos aí, e vai prorrogar até, aliás, já prorrogou até o dia 30 de novembro. Então, assim, é oportunidade. Não só de você ter os produtos, né, com preço incrível, tá? De um combo que já existia, gente, é absurdo, é quase 40% de desconto, mas produtos que vocês vão receber de graça, né? Se é isso, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem com esses produtos, se vocês quiserem utilizar pra vocês mesmo, vocês podem, se vocês quiserem vender, vocês podem, se vocês quiserem dar de presente de Natal, Natal tá aí, gente. Quer dar presente, já comprou, vocês já compraram presente de Natal pras pessoas que vocês querem presentear? Não? É verdade. Compram o combo da Junesse, vai vir produto que vocês vão poder presentear. E ainda, além de presentear a pessoa que você gosta, você vai levar saúde pra pessoa que você gosta, tá? Não à toa, a Simone, ela utiliza os produtos. Gente, a gente fez a live no outro dia, mas a gente falou. A Simone não acreditou de cara, não, gente. A Simone, ela experimentou. E eu tenho certeza que se não fizesse sentido pra Simone, a Simone não falaria, entende? Ela não falaria. Qual sentido faria? Ela falar de algo que não faz sentido nenhum, entende? Agora, fez sentido pra ela? Óbvio que ela vai falar, sabe por quê? Porque, pô, trouxe benefício pra ela. É igual os programas que ela tem, Projeto 4 Semanas, os suplementos, e emagrecendo com a Simone e Tavares. Gente, deu certo pra ela. Ela simplesmente está ensinando o que deu certo pra ela. E eu vejo um monte de gente, tá? Cadê a Isana? Nem sei se a Isana tá aqui. A Isana é um case de sucessaço, sabe? Que teve vários resultados. Aí tem as pessoas que colocam lá no grupo, Meire, uma galera que coloca informações lá no grupo, falando assim, cara, olha só, hoje eu andei. É muito legal, é super motivador. Hoje eu venci a preguiça e fui lá e caminhei. Hoje tá pago. É legal isso, gente. Estilo de vida saudável, sabe? Então, assim, se não fizesse sentido, a Simone não falaria, tá? E se não trouxesse benefício, também não tem porquê ela falar. E tá trazendo um benefício, né? Vai trazer um benefício pra vocês, né? Cabelo da Simone mudou, pele da Simone mudou, enfim, vai mudar muito mais, viu, gente? Então, tem muitas coisas boas pra poder acontecer, né? Dezembro vai ter novidades incríveis. Então, assim, vocês falam assim, ah, Dait, mas, poxa, os produtos da Geneste são muito caros. Vocês não sabem o que vai acontecer. Eu também achava, eu também achava, Dait. Não é caro. Vocês não sabem o que esperam vocês em dezembro. Vocês não sabem. Entendeu? Então, ou seja, vocês vão falar assim, quando chegar dezembro, que vai mudar a plataforma, por conta de toda essa mudança que tá acontecendo na Geneste, aí vocês vão falar assim, aí eu quero ver se o que vocês falaram é a desculpa, ou, enfim, né? Eu tenho certeza que vai mudar. Posso falar com você? Oi, Simone. Posso falar com você? Pode. Tudo que eu fiz, desde que eu entrei na internet, tudo que eu fiz eu tenho antes e depois. Eu tenho antes e depois. O meu emagrecimento eu tenho antes e depois. A suplementação eu tenho antes e depois. Mostrei a evolução outro no YouTube. E vou te falar uma coisa. Eu vou colocar meu antes e depois pra pagar um ano na Geneste. Eu vou colocar meu antes e depois. eu falo no desenvolvimento. Tô falando agora de negócio, empreendedorismo, crescimento. Pra mim, meu, é um desafio novo. Eu gosto do desafio. E pelo que a gente participou no evento, a maravilha que foi aquele evento abriu minha mente. A Geneste, ela mudou completamente, a forma de, como é que fala? Ela mudou pra nós aqui, né? Então, assim, eu enxerguei, cara, uma grande, vou falar, uma das maiores oportunidades agora, para 2023. E eu vou colocar meu antes e depois. E vai ser a mesma coisa. Ó, eu vou te falar, Daide. Escute bem. Eu vou guardar essa live no YouTube e eu vou me fazer um antes e depois. Escute bem, Daide. Quantas pessoas me seguem quando eu tava bem gorda, lá com 110 quilos, que já tinha me assinou uns 30, 100 quilos, que não emagreceram, porque não é que me está no meu... Mesmo eu emagrego agora, não é que me está no meus produtos. Ou não é que me está na minha história. Passou por ali e foi embora. Não emagreceram. Ou estão mais gordas. Quantas pessoas que eu falei do colágeno, falei da suplementação, ah, isso é conversa assim, olha, isso é querendo vender. Ó, um ano, cabelo cresceu, o pé melhorou, eu rejuvenesci, tá aí, isso aí é fato. Tô aqui sem filtro, gente, sem filtro nenhum. Só luzinha, viu, Daide, a luz, agora funcionou, você acredita, Daide? Foi, olha, perfeição. Quantas pessoas não acreditaram, não usaram o colágeno, não adquiriram o colágeno, ah, conversa, mas não quer vender. Mesma coisa agora, oportunidade de negócio. No final do ano, se Deus me der vida e saúde, vocês vão ver. Eu vou vir aqui falar, gente, olha, lembra ali, mas o Daide está, olha como é que eu estou agora, como é que a gente está agora, porque a gente acreditou, sabe por quê? Porque, cara, eu vi, é uma oportunidade. O empreendedor, ele tem essa visão, ele chega além do, além do que está na visão dele, ele tem uma visão, um alcance maior. É uma grande oportunidade. Daide, por exemplo, agora, eu comprei esse combo que vai ter dois. Eu vou começar a vender aqui. Vocês vão ver, gente, eu vou estar vendendo colágeno, eu vou estar vendendo, porque é muito produto. Eu vou dar para o meu pai, para as minhas irmãs, vou usar e ainda eu vou poder vender. Vou fazer dinheiro com esse combo agora. Vamos começar no site, né, Daide, o ano que vem, agora é depois de dezembro. E eu vou me falar depois para vocês, gente, está assim, está assado. Neguinho ficou aqui, passou seis meses, ah, se o ano quer vender, vai ver, poxa, por que eu não fiz com a Simone lá naquela época? A gente precisa acreditar, principalmente, uma pessoa como eu, que já comprovei o meu emagrecimento. Quantos anos eu emagreci? Cinco anos, vai fazer cinco, ó, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023. Agora o colágeno, um ano, um ano e meio, um ano e meio, um ano, um ano e meio, que eu estou usando colágeno. Olha o cabelo, como cresceu. Agora que eu estou focada, que eu estou fechada, agora que eu vou usar. Vou comprar aquele antioxidante lá, sabe aquele lá que você toma, Dait? Vou comprar, porque eu vou pegar pesado no Maitai, o ano que vem, se Deus quiser, e aí para baixo, o radicais, eu vou ficar melhor. O ano que vem, eu vou estar mais jovem ainda. E eu não passei, esse ano, eu não passei por nenhum procedimento cirúrgico, não, gente. Nada, zero, 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 zero. vocês vão ter. Então, quem acreditar em mim, quem acreditar em mim, no Dait, primeiramente, primeiramente, Deus, em mim, no Dait, pode fechar. Fecha, fecha o pacote, o bônus, né, Dait, e vem trabalhar conosco, vocês vão ter a transformação. Se vocês não quiserem trabalhar, tudo bem, mas usa o produto, dá de presente, mas eu estou falando, vem, gente, vem com a gente aqui, que aqui é só positividade, né, Dait? É prosperidade, né, Dait? Fala aí, Dait. Eu tenho que gravar isso. Bom demais. Tudo eu gravo, vou fazer o ano depois. Show. É isso. Gente, vocês querem resultado para melhor qualidade de vida, e é o que vocês vão encontrar aqui, né? Aproveitar, amanhã, amanhã já vem sete, domingo, um dia antes do jogo do Brasil. Quem está assistindo a Copa aí, hein, gente? Eita, a gente já ganhou hoje, hein? Bom, mas amanhã, só vamos ver um horário, tem as pessoas que entraram em contato comigo, são oito pessoas que entraram em contato comigo, de quinta-feira para cá, nove pessoas que entraram em contato comigo, de quinta-feira para cá, essas eu já avisei, possivelmente a gente pode fazer uma live amanhã, né? Só que essa live vai ser uma live mais exclusiva, tá, gente? Vai ser uma live mais pontual, tá? A Simone vai também entrar nessa live, tá? E a gente vai falar, mais detalhes, né? E principalmente estratégias para você poder, como é que você pode fazer parte de tudo isso, tá? E assim, as condições estão boas, na verdade estão excelentes, tá? Até o dia 30 de novembro. Então amanhã, a gente vai definir o horário, tá certinho? Então assim, se você quiser participar amanhã, né? Você fala assim, olha, eu quero amanhã participar dessa live aí, com a Simone, né? Não vai ser pelo Zoom, não vai ser pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Zoom, né? Então ali vocês vão poder perguntar, vão poder esclarecer dúvidas, vão poder falar, olha, mas como é que funciona? Como é que pode fazer? Dá para parcelar em quantas vezes? Tem desconto? Não tem desconto? Enfim, se vocês quiserem, me chama no WhatsApp, ou chama no contato que a Simone colocar, tá bom? Que aí eu vou entrar em contato para poder mandar o link para vocês poderem participar. É gratuito, tá gente? É como se fosse um workshop online, tá? Para vocês poderem entender melhor todos os detalhes e saber de todas as vantagens, tá? Esse é o mais importante, tá bom? Amanhã, o horário a gente vai definir, tá? Algumas pessoas já estão sabendo e já estão aguardando, né? Para poder receber o link, né? Então, algumas pessoas que eu já falei, que falaram comigo, eu já mandei, falando que vai ter, só estão esperando o horário e o link, tá? Então, amanhã a gente vai fazer essa live, né Simone? Pelo Zoom, né? Vamos, vamos fazer, gente, vamos fazer amanhã e o legal lá é que vocês vão poder tirar dúvida, então vai ser bem bacana. O Dait vai explicar para vocês o que ele explicou para mim, por que eu fiquei tão empolgada, né Dait? Sobre essa questão de não só utilizar os produtos, produtos como eu já utilizo, mas a oportunidade, eu já utilizo e faz bem, vou continuar utilizando a oportunidade que eu tenho de trabalhar realmente com o Dianese, porque, gente, durante um ano, fala aí Dait, eu trabalhei? Não, eu divulgava, eu divulgava para vocês, mas agora eu vou trabalhar com estratégia. então quando eu venho aqui e compro um combo, por exemplo, como eu comprei, eu comprei, tá gente? Eu não ganhei, ah, você ganhou, você está falando, não, eu comprei, né Dait? Comprei, passei no cartão, eu comprei o combo, vou receber mais um combo, são dois combos, eu vou usar, né? Eu vou dar alguns combos de presente, porque é um investimento, então eu investi e eu vou ter o retorno, vou ter o retorno, já estou vendo aplicativo de pagamento, a Junessa tem um aplicativo lá, né Dait? Bem legal, parece que a gente fala amanhã no Zoom, que dá para você trabalhar mais profissional, então assim, gente, não dá para explicar, é assim, só amanhã no Zoom, que o Dait explicar ali, que ele mostra no computador dele como é que funciona, é uma grande oportunidade, por exemplo, vocês que tem essa pegada que eu tenho, o Dait também de saúde, bem-estar, de cuidar, de fazer exercício, alimentar bem, né? Então assim, vocês que tem essa pegada, nossa, pai do céu, gente, é um trabalho gostoso de fazer, porque você melhora a autoestima das pessoas, por exemplo, as pessoas falam assim, Moura, quantas vezes, oh, Dait no canal, você sabe, você tomou colágeno? Eu falava não, você sabe algum colágeno? Eu falava não, tanto que eu comecei a tomar aquele colágeno de produtos naturais lá, né? Quando eu tomei, deu nada, então, é para você ver, que faz as coisas, então assim, hoje a pessoa chega para mim e fala assim, Moura, você tem um, você tem um, para indicar um antioxidante? Bom, você tem um, aquele creme lá para redução, para, como é que fala, Dait, que é lá, ou aqui, que reduz a gordura, que vai vir, viu gente, no Congo, é o redutor? É o, é o Nubore, aquela linha Nubore, Nubore, para poder curtir o corpo. Sim, aí tem, você tem, como é que fala, colágeno? Sim, tem tanta coisa, eu não sei nem, gente, é muita coisa, você tem noção, é uma lista de produtos, né? Até creme dental tem, então tem para tudo, né, Dait? Exatamente, exatamente. Então é isso, vamos fazer isso amanhã, então o pessoal que quiser participar amanhã, além da galera que já vai entrar amanhã, para poder tirar dúvida, principalmente tirar dúvida, tá? E saber mais detalhes, a gente vai fazer amanhã, o horário a gente vai definir certinho, né, para poder ficar bom para todo mundo, ou pelo menos ficar bom para a maioria. Aí a gente, aí eu mando o link para todo mundo, beleza? Eu vou deixar o WhatsApp dele, pode ser Dait, deixar seu WhatsApp, pode, pode, pode. Para quem quiser participar na reunião de amanhã que a gente vai fazer, eu e o Dait, né, a Cris também vai estar, não, acho que só nós, né, amanhã é domingo, tá de fogo, né, tá descansando, mas a gente, eu e o Dait, com certeza estaremos na reunião de amanhã no Zoom, para vocês perguntarem, para vocês entenderem melhor como é que funciona, o que o Dait explicou para mim, para explicar para vocês, vocês que quiserem realmente, vamos botar em casa, tá parado, e o Dait, gasta muito tempo, fala a verdade, Dait, não gasta muito tempo, né, Dait? Nada, nada. Nada, ó, olha só, às vezes você fica no Instagram, uma hora, duas horas, sei lá, meia hora, quinze minutos, já é um produto que você coloca um antes e depois, ali vocês podem usar meu antes e depois, claro, né, tá no nosso grupo, né, Dait? O Dait tem muito antes e depois também, de pessoas, né, Dait? Tirou mancha, tudo isso, então pode usar o antes e depois, e aí coloca no Instagram, gente, antes e depois com, é, verdade, tá, não é nada forçado, aí como o Dait falou, eu jamais colocaria o meu nome, sabe, a minha palavra se eu não tivesse, se eu não tivesse resultados, eu jamais, Dait sabe disso, né, Dait? então ele, 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 tudo, as coisas, até mesmo, não do Junesse, as coisas que eu coloco no meu projeto, antes e depois, pra vocês terem ideia, era pra eu ser, assim, se eu pensasse só financeiramente, é claro que eu penso financeiramente, é óbvio, né, todo mundo pensa, gente, dinheiro é importante e é bom, mas eu falo assim, se eu pensasse só financeiramente, eu tava muito rica, por quê? Eu ia colocar uns antes e depois, uns antes e depois que eu tenho, ia falar, foi produto tal, foi produto tal, e eu recebo muitas propostas, propostas até indecentes, que eu falo assim, que não tem nada a ver com o meu emagrecimento, né, mas a gente não aceita, por causa que eu não usei o produto, agora a Dunece não, a Dunece eu usei e posso falar que funciona, é outra coisa, e não tem nada de errado, às vezes a pessoa entra em contato comigo, pede frango com a Zair, eu não vou destratar a pessoa nem nada, mas eu não usei aquele produto, não tem como fazer, né, falar daquele produto, então assim, se eu posso pensar aí em financeiro mesmo, gente, estaria com muito dinheiro no bolso aí, a blogueirinha do momento, entendeu, e resultar para as pessoas, não estaria lembrando resultar para as pessoas, talvez um resultado de meia boca, mas a Dunece, os produtos Dunece, eu sei que às vezes eu sou até meio exagerada, mas é que, para mim, isso foi além do que eu esperava, você sabe por quê, Daiti? Quando eu comecei a usar o colágeno, eu achei que ia demorar, tipo assim, porque realmente colágeno demora, gente, para ter resultado, né, Daiti? Esses quatro meses, para você ver o resultado, né? Gente, sério, um mês, eu senti meu cabelo mais cheio, eu não senti ele, meu cabelo grande, eu não senti mais volumoso, mais pesado, um mês, um mês, não sei se meu cabelo ficou mais hidratado, ficou mais água, eu não sei, mais volumoso, e aí, tá aí, e esse ano, eu nem usei da forma que eu deveria usar, certinho, 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 sabe? Mas, utilizei o colágeno esse ano também, né? Mas é isso, Daiti, aí quem quiser, olha só, uma grande oportunidade, e fora a amizade que a gente faz, né, Daiti? ajudar o próximo a crescer, ter resultado, seja resultado financeiro, seja resultado de saúde, que é o mais importante, gente, saúde, se você não tiver, toma cuidado, tá? Saúde você precisa ter, tá? O que é mais sagrado nosso aqui, é o nosso templo, tá? Então, você tem que cuidar muito bem do nosso, do seu tempo, tá? Então, a Ginésia, ela vai direto de encontro a isso, e a Simone, ela fala com excelência, vocês sabem mais do que eu, que ela faz isso com excelência, né, de cuidar da saúde, atividade física, alimentação saudável, tô aprendendo, né, aprendo muito com a Simone, sobre quantidade, o que comer, não pode comer muito, né, colocar um pratão de arroz, meio quilo de arroz, não pode, né, gente? Então, eu tô aprendendo, né, tudo isso, e é importante, porque é pra nossa saúde, tá certo? Aí, vocês vão fazer o seguinte, meu contato vai ficar, aí, vocês mandam o WhatsApp, e aí a gente vai, eu vou mandar o link pra amanhã, com o horário certinho, pra gente poder fazer essa live aí. Show? Concordar isso. Só pra finalizar aqui, gente, é o seguinte, eu fico vendo meu antes e depois, aquele vídeo que eu tô dançando, bem em godinha, obesa, né, eu tava ali com 128 quilos, tinha muitos dos 9 quilos já, e que eu tenho uma mancha de água sanitária, que até o pessoal já era meu seio, meu seio, mas não é, é água sanitária na minha blusa. E eu não tava nem aí, aliás, você vai ver aquele vídeo pra mim, não pros outros, mas hoje eu mostro porque motiva, né? Deixa eu falar pra vocês, eu olho, gente, eu ali com 39 anos, eu tô com 45, hoje eu tava treinando, sabe assim, olhando pra mim, e você fala, cara, você vive um outro mundo, é uma outra realidade, é um mundo paralelo, sabe? Você poder vestir ao que você quer, sabe? Você poder, é saúde, bem-estar mesmo. E aí, quando entra essa questão da suplementação, que é uma complementação, porque na verdade você tem, eu não vou vir aqui oferecer suplementação pra vocês, eu não vou falar de uma boa alimentação, dormir bem, tomar água, eu tô tomando minha água aqui, ó. Então, senão não adianta nada, só colar, não, eu vou tomar só colar, não, eu ia estar comendo doce, não vai adiantar. O que eu quero que vocês vivam, é essa experiência que eu vivi e que eu vivo, que é você viver num outro mundo, e eu não deixo de comer, nada, gente, eu como doce, hoje vocês viram, eu comi pão de queijo, é, nossa, eu como de tudo hoje, mas assim, de uma forma consciente, hoje a comida não me domina, né? Eu domino a comida, sabe? Então, é você ter essa autonomia, essa liberdade, e aí a complementação, que é a suplementação, ela vem pra melhorar nossa saúde, nossa autoestima, por quê? Pensa comigo, a idade vai chegando, então, olha o quanto eu evoluí em dois, mil e vinte e dois, pô, eu imagino de 73 quilos, minha pele, ela tá ficando mais envelhecida por causa da idade, tem um sobrinho aqui, mas isso aqui por causa do que eu imagino de 73 quilos, mas olha como foi bom tomar o colágeno, ou a suplementar que eu usei fuse, então assim, pra vocês verem, e olha que a adnense tem vários outros produtos, que eu vou começar a usar agora, antioxidante, né, diet, baixando os radicais livres no sangue, aí às vezes você fala assim, nossa, mas é caro, mas esse mundo é muito caro, eu também pensava isso, gente, eu também pensava isso, eu olhava, eu entrava no site assim, meu Deus, como é caro, 150 reais, 200 reais, 150 reais, meu Deus, como é caro, hoje eu não acho, pelo benefício que tem, quanto eu pagaria pra fazer preenchimento, pra colocar cabelo, quanto eu pagaria, e eu falei com o Luiz, quanto eu pagaria, entendeu? Quanto eu pagaria, pra fazer um procedimento estético, externo, não que eu não possa fazer, eu posso sim fazer, mas o principal é de dentro, de dentro pra fora, tá entendendo? Então assim, como eu economizo, e eu tenho esse estilo de vida saudável, que eu tenho com a alimentação, junta tudo, olha só, entra a sua alimentação, entra o estilo de vida saudável, gente, é uma maravilha, você se sente bem, você não é artificial, sabe? Hoje eu falei com o Luiz, eu vi uma mulher na Netflix hoje, sem maquiagem, uma atriz linda, 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 falei Luiz, essa mulher é linda, linda, mas quando eu falo linda, não é porque ela é, é porque é simples, tá sem maquiagem, tá normal, assim, Luiz, imagina essa mulher maquiada, por quê, gente? As pessoas não vivem mais sem maquiagem, você vê as blogueiras, as pessoas, as atrizes, tá com cheiro de botox, cheiro de maquiagem, as pessoas estão perdendo a sua, e não tem nada de errado nisso, tá, gente? As pessoas estão perdendo a sua fisiomia, por quê? Porque sempre está se preocupado com o estéreo, sabe assim? E quando você fica muito preocupado com o externo, é porque você está preocupado com o que as pessoas vão achar de você, então você não está fazendo por você, você está fazendo pelos outros, né? Então quando eu venho visto no colágio pra mim tomar, né, pra eu tomar, é pra eu me sentir bem, olhar pro espelho e falar, eu estou me sentindo bem, não porque as pessoas, elogiam, é bom, a gente fica feliz, claro, eu fico super feliz quando alguém me elogia, mas não é isso, é eu saber que eu, igual o Dias falou, é o nosso tempo, pra eu saber que eu estou cuidando de mim, que é de dentro pra fora, entendeu o que eu estou falando pra vocês? Não é isso, não é só simplesmente suplementar, não, mas é mudar essa mentalidade de cuidar de nós mesmos, mesmo nossos defeitinhos, vocês veem, eu tenho gordurinha nas pernas, aí eu vou lá e passo aquele, aquele lá, esqueci, o firmador, né, fica melhor a minha perna, e vida que segue, sabe? A gente tem que ser amado, a gente é, mas saber que a gente está fazendo o melhor pra nossa saúde, pra gente ficar cada dia melhor. É isso, meus amores, obrigada, viu, Dait? Tamo junto, bora! Beijo, gente, que Deus abençoe vocês, viu? E vem viver esse mundo maravilhoso aqui, tá bom, gente? Ah, deixa eu falar, calma, calma, ô, Dait, se quiser aí, pode ir, tá? Perdão, vou responder as meninas que deixaram aqui, tá? Dait, gratidão, gente, só reforçando, Dait, vou deixar o Instagram dele, e amanhã a gente vai se falar, tá, Dait? Lá no Zoom pra você explicar pras meninas, tá bom? Obrigada, Beleza, show. Tchau, tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau. Ô, gente, Dait é o amor de pessoa, meu Deus do céu, vocês não têm noção, vocês não têm noção, eu falei, Dait, vamos fazer uma live, na última hora, falei, Dait, vamos fazer uma live lá pra você explicar melhor, porque eu falo muito rápido, eu sou muito empolgada, gente, quando eu acredito numa coisa, eu fico muito empolgada, assim, fora de sério, e aí ele falou, olha, sábado, gente, que horas são agora? sete e meia, sete, oito horas da noite, ele falou, não, senhora, fala se eu falo, o Dait é assim, gente, vocês precisam, ele tá lá com vocês, olha só, vale muito a pena, o Dait é uma pessoa sensacional, o Luiz conhece ele há mais de 20 anos, sensacional, uma pessoa muito honesta, então, assim, uma pessoa muito digna de, sabe, de você estar trabalhando com ele, vale a pena, é isso que me motiva mais, porque, na verdade, por mais que eu gosto dos produtos da Juness, gosto da Juness, mas seria difícil a gente conseguir uma parceria tão legal igual o Dait, assim, encaixou, gente, foi perfeito, deixa eu responder vocês aqui, peraí, meus amores, peraí, deixa eu responder aqui, a Poliana colocou, onde comprar a Poli? Fala com o Dait, viu, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, posta essa live aqui, tá, você vai amar, você vai amar, deixa eu ver aqui, a Go, é, Bolsonaro, Go Brasil, é, ela emagreceu 17 quilos, tá, super de parabéns, aí, gente, uma linda, que mudou o comportamento, olha pra vocês verem, gente, 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 é outra vida, é outra vida, é outra vida, parabéns, meu amor, muito feliz por você, viu, deixa eu ver, qual o plano de negócio, olha, a Poli colocou, qual o plano de negócio, Poli, olha, vai amanhã, entra no Zoom, gente, entra no Zoom, vai estar eu e o Dait lá no Zoom, entra no Zoom, que o Dait vai explicar, ele explica, muda e tira no computador dele o que é, esse plano de negócio é maravilhoso, é uma grande oportunidade, gente, eu já falei com o Dait, eu vou, é, migrar, todo o meu negócio, não que eu não vou ter os produtos digitais, vou ter também, claro, né, minha vida, meu livro, meu projeto é minha vida, eu tô falando assim, eu vou unificar, porque, meu Deus do céu, gente, é uma grande oportunidade, olha como melhorou a minha vida, depois que comecei a suplementar, e as pessoas falam assim, sim, mas o seu tamanho cresceu, que colagem, eu falo, não é, tá colagem, não, oportunidade pra eu fazer um dinheirinho, né, gente, um dinheirinho, né, então, é isso aí, meus amores, deixa eu ver aqui, é, amanhã faremos, aí o Luiz tá respondendo aí, desdentado, gente, tá aí respondendo, deixa eu ver, peraí, Simone, você é incrível, obrigada, minha linda, você é mais incrível ainda, viu que perdeu todo o peso, tá, muito de parabéns, muito de parabéns, gente, hoje tá com o peso de 5kg, já mal, e aí, eu falei, cara, 5kg, tá pesado, né, eu falei, caramba, eu carregava 70kg, então, imagina você, minha linda, que mais você 17kg, gente, é muito peso, hein, é muito peso, a gente pensa, eu só emegreci 1kg esse mês, rapaz, é 1kg de gordura, Deus é Pai, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, mais alguma perguntinha de vocês, tá, gente, a semana que vem, eu vou vir fazer live aqui, gente, no Instagram, é que não tá dando tempo, tanta coisa pra fazer, né, ó, não tem mais perguntinha, meus amores, muito obrigada pela participação de vocês, gente, pelo carinho, quem quiser falar comigo com o Diet, amanhã no Zoom, fala, entra em contato com o Diet, e lembrando que lá vocês vão poder interagir, conversar, perguntar, sobre esse combo, o que vai vir no combo, colar, o redutor, chá, tudo que vai vir no combo, vocês vão saber, amanhã o Diet vai fazer uma lista, ele tem os produtos lá, ele vai mostrar pra vocês, entendeu, então, entre em contato com ele, ou no WhatsApp, vai estar aqui embaixo, que eu vou colocar essa live lá no YouTube, ou entre em contato através do Instagram, e aí chama ele, o Diet, eu quero participar amanhã, que ela vai ser, aí ele já vai alinhar tudo comigo, tá, meus amores, então é isso, um beijo, amo vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo final de semana, e quem marcar com o Diet, nós vamos ver amanhã, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, gente, obrigada pela participação. Tchau. Tchau. Tchau.